Sim eu vou, onde ninguém vai, eu vou A mansão da morte eu sou, teu salvador Não desisto de ti, sim eu sei O que ninguém sabe, eu sei E não te condeno, eu vi Pra te salvar, te devolver a paz Segura minha mão, aqui não é o teu lugar Segura minha mão, eu vim te levantar Segura tua mão e te levo comigo E onde eu estiver, lá comigo estarás Sim eu vou, onde ninguém vai, eu vou A mansão da morte eu sou, teu salvador Não desisto de ti Sim eu sei O que ninguém sabe, eu sei E não te condeno, eu vim Pra te salvar, te devolver a paz Segura minha mão, aqui não é o teu lugar Segura minha mão, eu vim te levantar Segura tua mão e te levo comigo E onde eu estiver, lá comigo E onde eu estiver, lá comigo estará Segura minha mão, aqui não é o teu lugar Segura minha mão, eu vim te levantar 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 Lá comigo estarás